MÚSICA Fale mal de mim Diga o que quiser Eu vou entrar no banco De Jesus de Nazaré Fale mal de mim Diga o que quiser Eu vou entrar no banco Oi Eu sei da onde Jesus me resgatou Eu vim nessa igreja Na teca por cento Ai Eu sei da onde Jesus me resgatou Eu vim nessa igreja Na teca Tem um varão de branco Ele passa aí do teu lado Se você não gostar de povo Você tá hoje no lugar errado Aqui tem crente No meio dessa igreja Ele não quer glorificar Fica com cara de delegado Ele só presta pra me olhar Mais uma coisa Eu quero te dizer Presta atenção No que eu vou te falar A glória Não é pra chão do manto Não é pra cordeiro Mas é pra já Vai na glória A glória a Deus Vai na glória Deixa eu ver quem vai E dá glória pra Deus Dá glória pra Deus Vai na glória pra Deus Vai na glória pra Deus E dá glória pra Deus A glória pra Deus E dá glória pra Deus E dá glória pra Deus Sim, a glória Pura pra cama A glória Eu já tô vendo Jesus tocando aqui Eu já tô vendo Toca, Jesus Meu irmão, preste atenção Eu vou encerrar Mas o fogo, ele tá dentro dessa igreja E essa chama não pode se apagar Ó, o que Deus te deu Isso não é pra qualquer um Continue sendo crente de oração Permandeça sendo crente de jejum O diabo, ele não vai pra tua cara Na tua paz, ele nunca vai lá Porque quando você bota o pé na rua Ele olha pra você e vem a paz e diz Da glória pra Deus Da glória pra Deus Da glória pra Deus Da glória pra Deus O que Deus te deu A mulher é tua O marido é teu A filha é tua O filho é teu O que Deus te deu O que Deus me deu O que Deus me deu Sai da minha frente, capeta Que eu vou passar A macumpeira fez uma macumba Ela queria te matar Ela pegou uma obra bem pesada Foi na encruziada para te separar Mas meu Jesus É todo dessa igreja E nessa noite está mandando eu te falar Aquilo que eu te dei Satanás Não vai, não vai Aquilo que é teu Não vai, não vai Deixa eu ver quem recebeu essa profecia Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Aquilo que é teu Ninguém vai tomar A paz é Jesus A paz é Ele Que glória a Ele É salte Glorifique a Deus Glória Deus abençoe a todos Em nome de Jesus